Olá meus meninos, minhas meninas, vamos começar mais um vídeo, olha a bagaceira gente, como está? Como amanheceu a casa de vocês? Bom, tem gente que deixa a cozinha toda arrumadinha, tem vezes que a gente deixa também, mas menino ontem foi folia de aniversário, vocês já vão ter visto o vídeo que eu coloquei, e aquela bagaceira, olha isso aqui, isso é bisnete, é bolo de chocolate, é tudo com tecura, e o menino a bagunça e pisa de pé, e é assim mesmo, né? Quem não quer ter casa suja, nem bagunça, não faça nada, fique sozinho, não é verdade? Então, e eu quero limpar essa churrasqueira com vocês, eu quero, vou tentar contar a história da Maria de Lourdes, é lá do sul, é né, do sul, né? Grande do sul E vou limpar, dar uma lavadinha nesses pratos, já bebi água, você sabe que tem que beber água, e você que está assistindo aí pela primeira vez, menino, tu está esperando o que para se inscrever? Se inscreva, menino, que aqui tem coisa boa, né, avisa faz café, avisa... Então, gente, agora, eu sou uma senhora, né, você que está passando pela primeira vez, se inscreva, sapeque o like, comente, compartilhe os meus vídeos Ajuda a nós aí, pessoal Ajuda o povo a compartilhar meus vídeos, né, para nos ajudar a crescer nosso canal Assista meu vídeo todo Eu peço a você, de verdade, em nome de Jesus, assista meu vídeo todo Não assista só um pouquinho, assista todinho meu vídeo, tá bom? E agora eu sou uma senhora, né, Dona Eliane Um pouquinho mais velha É uma senhora que agora não tenho mais 58, né, agora eu completei 59 Você ouviu, né, foi? Pronto Ó, gente, ontem, na hora de assar a carne, também ajudou Na hora de lavar os pratos Jorge lavou um pouco, né Quando foi mais tarde, teve mais uma remessa de comida Maiara lavou E é assim, gente, mas ainda amanheceu coisa, né A gente delisca aqui e acolá, né Ó, gente Vou limpar aqui Esse ralinho que o Vandete comprou Pense, gente, que é maravilhoso, viu? Ele não deixa passar nem pensamento Agora vou mostrar para vocês como eu limpo Essa churrasqueira Eu vi aí bastante gente Acho que até a irmã Júlia Foi a irmã Júlia que falou que quer uma, né? É, porque ela é muito boa, gente Olha, gente Isso aqui é mesmo, é gordura, viu? Agora a gente vem com a peneira Você pode dizer assim Biseu, sei limpar Não precisava a senhora mostrar Só que eu digo a você que tem gente por aí Meninos e meninas Moça e rapaz Casada aí que, ô É, casada ou que mora sozinho Que não sabe Diz assim Fez a festinha, né? Com os amigos e diz Meu Deus do céu O que é que eu faço Com essa bagaceira? E eu vou mostrar a vocês O que a gente vai fazer Ó, gente Essa semana Vocês não percam os vídeos, viu? A gente vai fazer vídeo na casa da Lili Fazendo um negócio Porque ali o quintal dela é grande, né? E é bom Pra gente trabalhar, né? Vou botar aqui, gente Um pouquinho de água quente Né? Pra amenizar Vou usar uma coisa quentinha com a lela, né? E devagarinho Agora vamos, gente Limpar a nossa Nossa churrasqueira Ó, gente Quando essa churrasqueira vem Se você quiser Comprar uma pra você Pode comprar É boa Agora Aqui nessa parte Vem um plástico Vem um plásticozinho Bem fininho Safado Que eu não sei Por que eles botam aquilo Talvez pra proteger Mas menino Que plásticozinho Sem vergonha Não trabalha Você não vê direito Não enxerga Mas você tem que tirar Aquele filho de uma mãe Né? Filho de Maria Mais eu Você tem que arrancar Bem direitinho Todinho Sem deixar Eu não vi Botei logo É porque Ricardo chegou aqui Nesse dia Foi meu filho Que me deu Essa churrasqueira Ricardo É E Ricardo Chegou aqui Aquela perreia Que foi logo no mercado Comprou carne Passar E botou Passou uma água Aqui depressa, né? E botou aí Lascou lenha Né? Botou Acendeu fogo E era pra ter tirado O plásticoinho Aí o plástico Gente Derreteu E agora Lascou-se Foi tudo Então, gente Eu vou ver se eu conto A história de Maria de Lourdes Lá de Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Deixa eu botar Bastante detergente aqui Que o negócio Gente Tá encebado Viu? Ó, mostrar pra vocês Dá pra vocês ver Tá vendo? Isso aqui é o plástico Não é gordura não Parece que fica manchado Pois é, gente Isso é o filho De uma mãe do plástico E já era Né? Agora vai ter Vai ter que ficar assim Maria de Lourdes Maria de Lourdes Foi uma menina Que foi adotada Com 12 anos Agora vocês imaginam A gente ser adotada Com 12 anos Porque quando se é Neném Bebê Você não sabe de nada Você tem sentimento É claro Que o bebê também Vai sentir falta Da mãe, né? De tudo Que nem eu, né? Depois eu vou contar aí Essa história Minha Direitinho pra vocês, né? Eu sei que o bebê Vai sentir muita falta Mas uma criança Uma mocinha Já é adolescente, né? Ser adotada Com 12 anos de idade Diga-se de passagem Que o negócio Não é nada bom E essa menina Sofreu um pouco Na vida Né? Sofreu Poucas e boas Então A mãe dela Era casada Com um senhor Com o pai dela É que já tinha Outra família E tinha Tinha Ele tinha outra família É, não era Que ele era casado E vivia com outra mulher E a mãe da Da Maria de Loura Tomou ele não, gente Peraí Deixa eu explicar Ele já era Pai de outros filhos Agora Ela não me disse Eu não me lembro Se ele era viúvo Ou se era separado Né? Mas só sei que ele tinha menino Só sei que foi assim E aí ele ficou ali Caso com a mãe da Maria de Lourdes E tiveram A Maria de Lourdes Aquele dengo, né? Que era A filhinha deles Claro Vocês sabem como é, né? Gente A mãe de Maria de Lourdes Tinha um probleminha Na cabeça Né? Como ela disse Ela era É Ó, gente Não é Não é retardada É a pessoa A pequena deficiência, né? Tem uma deficiência Vinha ali na cabeça Mas Vocês acreditam Que mesmo assim A bichinha trabalhava? Ela trabalhava Eles tinham uma vida Um pouco difícil Pagar aluguel Ela relata Que eles tinham uma casa Mas o pai dela Vendeu, né? E acontece, gente E foram morar de aluguel E aí Ele trabalhava Né? O pai de Maria de Lourdes Trabalhava E A mãe dela também Quando chegou Uma certa Idade Acho que De 11 anos O pai da Maria de Lourdes Teve Um câncer E Chegou a falecer Né? Aí, gente O negócio Entortou Foi tudo Né? Aquela mulher Com aquela criança De 12 anos E a família Começou a dizer Ela não vai tomar Conta direito Dessa menina Sabe? Vamos tirar Essa menina dela Essas coisas Sabe, gente? E aí Eu sei que Deram a Maria de Lourdes Não a gosto Da mãe dela Porque A mãe dela ali Não tinha muita Nem capacidade Pra raciocinar Raciocinar Direito Né? Mas Fizeram ali Uma trama Deram um remédio E ela assinou Uma guarda Pra uma família Essa família Era parente Do pai Da Maria de Lourdes Essa família Já tinha filhos Era uma mulher E um homem Casados Tinha filho E levaram Aquela mocinha De 12 anos Pra casa E Maria de Lourdes Relata Que Nunca foi tratada Como uma filha Nem adotiva E sim Como uma empregada Maria de Lourdes Limpava o chão Maria de Lourdes Lavava as paredes Maria de Lourdes Cuidava de menino Pra mãe Aquela mãe Adotiva, né? E trabalhar Que vendia roupa Vendia coisa Maria de Lourdes Era acordada De manhãzinha Logo cedo Bora Levante-se Né? Bora cuidar Nas coisas E a bichinha, né? Menina ainda, né? É, menina Menina, né? Era nova E assim, gente Ela foi Levando a vida Aquela vida dela Meia tristonha, né? Ó, gente Você rave com todo jeitinho, né? Direitinho Que vai saindo Pra não deixar encalacrar, né? E aí, gente A Maria de Lourdes Quando já estava Com 15 anos Ela começou A sentir falta Ah, digo-se De sair Sair um pouco Ela tinha uma vida Muito triste Sabe? Ela disse Sabe? Era angustiada Era triste Olha, ela dormia Naquelas caminhas De campanha Quem lembra aí Da caminha de campanha A me festa, né? Uma caminha de abrir Fechava Ali no quarto Dos filhos Do casal Era colocada ali No meio E era ali Que ela dormia E aí, meu povo Ela começou a pedir, né? Pra sair o povo E deixaram 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 ela Deixavam ela ir Mas aí Dá uma ordem, né? Ela diz Que até aí Tudo bem Ela achava certo, né? Ó, e volte Tá hora, né? Não volte Quando escurecer Essas coisas, né? Ela brincava ali Tinha As turmas de amigos Dela Onde ela brincava E aí, gente Teve um Ela fez amizade Ela já tava mais moçolha Assim Maiorzinha, né? Mais mocinha Ela não lembra Se tinha 17 anos Nessa época, né? E ela tinha amizade Muito grande Deixa eu ir lavando Gente, eu tenho mania De ir fazendo E ficar parada, né? Aí ela tinha Uma amizade Com a empregada Da vizinha Né? E um dia Ela conversando Com essa moça Né? Se enterteu um pouco Aí, gente É jovem, né? Se enterteu um pouco E Demorou pra fazer a faxina A limpeza Aquele dia E aquele homem Que não era Nunca foi padrasto dela Ou Pai adotivo dela Era apenas Vamos supor O dono da casa Que ela trabalhava O patrão Ele ficou muito bravo Com ela Chamou a atenção Da Maria de Lourdes Né? Chamou a atenção Gritou com ela Só faltou bater na menina Né? Na moça E ela ficou muito triste Nessa época Ela ia visitar A mãe dela A mãe mesmo Biológica, né? Quando eles deixavam De vez em quando De vez em nunca Ela ia ver a mãe Ficar bastante feliz Porque vocês lembrem Que Maria de Lourdes Foi adotada Com 12 anos Então ela tinha Toda a lembrança Da mãe dela Não é uma bebezinha Que não sabia Quem era a mãe E ela ia Mas tava saudade Né? Aí quando foi um dia Ela foi E lá na casa De uma prima De uns parentes Ela reclamou Ela reclamou Daquilo que tinha passado E aí a família Você sabe Como é sangue, né? Pode estar longe Pode estar não sei o que Mas quando acontece Alguma coisa, né? Aí a família logo disse Oxi Que história é essa? Venha pra cá Então Aí Chamaram ela Pra vir Né? Vá lá Arrume sua roupa E venha pra cá E foi o que Maria de Lourdes fez Só que aquela família Também não tinha Como ficar com eles Aí arrumaram Uma casa De um Outro parente Pra ela ficar Gente Maria de Lourdes ficou Trabalhando Pra essa outra casa Nessa outra família Depois arrumaram Um emprego pra ela Numa empresa E lá Ela conheceu O rapaz Né? Que depois Futuramente Seria o marido dela Conheceu ele Né? Se envolveu Com aquele rapaz E Teve a primeira filha Casaram-se, né? E Eu sei que Ela teve complicação Quando a menina nasceu É Chamada de Eclamps, né? Teve isso A menina nasceu De oito meses E Passado um tempo Né? Bastante tempo Ela Teve outra menina Gente Aí eu não Eu não recordo Ela Não relatou Né? Se foi Com o mesmo Marido Né? Ou se foi Com outra pessoa Porque eu só sei Que ela Separou do marido Dela Do pai Da filha Dela E eu não sei Se a Larissa A filha dela Mais nova Se é filha dele E depois Terminei Era pra eu ter Perguntado Dois de manhã Terminei Me perguntando Mas Eu só sei Que ela Tive outra menina E essa Outra menininha Quando ela Foi ter Ela Aliás Ela passou No médico Muito ruim Muito doente E o médico Falou pra ela Que ela Tava Com o negócio Do eclâmese Já Muito ruim E ela Tava só Com seis meses Cinco Era seis meses Né, Vandini? Seis meses Seis meses De gestação E ia ser mais complicado Do que a primeira filha, né? Isso, mais complicado Aí Disseram Que ia internar ela E ia Interromper É assim que se fala, né? Interromper Aquela gravidez Ela ficou muito triste Mas não tinha O que ser feito E tinha Não tinha, gente Né? O jeito Era aquele Quem vê na vida Da gente Que tem umas coisas Né? Porque corria risco Tanto a bebê Quanto ela, né? Isso, corria risco Tanto a menina Como a mãe, né? E aí, gente Os médicos Operaram Tiraram a criança, né? Interromperam Aquela gravidez E ela teve Aquela criança A criança Acredito que faltou oxigênio Ela teve Paralisia cerebral Paralisia cerebral Muitas complicações Muitas complicações A ponto de eles pensarem Que a menina Não ia escapar Né? O nome dela é Larissa Ela me assiste E ela ama o canal História de uma Bisa Nova Ela é a camadinha Ela é a camadinha Tem, né? Suas limitações Ou muitas Que a Maria de Lourdes Tem que fazer tudo Por ela É... A outra moça Já é formada Trabalha, né? A moça mais velha Patrícia Patrícia E... E é isso aí Essa história é da Maria de Lourdes E aí, hoje Ela tem uma boa casa Graças a Deus Ela lutou Trabalhou muito na vida Durante o decorrer Da vida dela Se aposentou, né? Se aposentou A Larissa O marido dela Né? O pai da Larissa Ele faleceu E Larissa Ficou, acho que Com a pensão, né? Ali Então, gente Essa é a história, né? De Maria de Lourdes Do Sul E das filhas dela, né? Eu vou pôr as fotos aí, né? Larissa E... Patrícia Peguei um bombril, gente Né? Pra limpar essa parte aqui Debaixo Porque senão não sai Então, gente A história da Maria de Lourdes Foi essa Não sei que ficou Bastante grande a história Eu ainda vou fazer comida Vou mostrar os tiquinhos Um pouquinho, um pouquinho Vou botar feijão no fogo Fazer um arrozinho A filha dela Mais velha Não é casada Tem 27 anos já É... Solteira Mas namora Não pretende casar Tão cedo Menina esperta, viu? Parabéns, Patrícia E... A mais nova Larissa Já tem, se eu não me engano 17 anos Né? E... É o amor da vida Da mãe dela Ela também tem um cachorrinho Que ela ama muito E essa história Da Maria de Lourdes Hoje ela vive Muito bem Graças a Deus É uma vencedora De tantas coisas Tanta luta Que ela passou também É uma vencedora Essa é a história dela Eu espero que tenha contado direito Viu Maria de Lourdes Que você goste Gente, isso dá um pouquinho De trabalho Né? Olhando assim Não vou comprar mais não Mas é tão bom, gente Pra você que mora Em apartamento Né? Pra fazer um churrasquinho Assar um queijinho Assar um pão Uma carne É muito bom Ó, gente Tô terminando Viu? Terminei, gente Aqui está A minha churrasqueira Limpinha Olha Essa é a caixa dela Viu? Toque Grill Caso você queira comprar Tá bom? Eu volto já já Pra tomar a comida do fogo Como eu falei pra vocês Agora vai ser assim Rapidinho Por quê? Hoje A minha Minha O meu vídeo É a limpeza Da churrasqueira Mas Nós não fico sem comer Né? Tu fica sem comer Eu não fico Ó, gente Aqui sobrou Uns pedacinhos De linguiça Aliás Sobrou umas linguiças Do churrasco Eu não quero mais Então eu vou fazer o quê? Tem uns taquinhos de carne Perdido aqui Uns corinhos de bacon Vamos Fazer O nosso feijão Com o pé Com o pé Na tirrão Que nós não fizemos mais Tá bom? Olha, gente Isso aqui Foi o que eu ganhei Da irmã Da irmã Júlia E Vocês já viram aí E eu vou Lavar o feijão Nela Né? Gente Que coisa mais linda Não é verdade? Eu amei Meu presente Olha Eu vou colocar Duas cifras de arroz Esquece, gente De feijão No fogo Ou Peixinha Confusa Não conhece Vocês Quem não Não sabe Eu cozinho Com banha Viu? Olha Gente Esse é o famoso Feijão temperado Aqui eu vou Pôr uma cebola Opa Já vou deixar Né? Já no jeito Eu vou deixar aqui Só um tipinho De alho Pra fazer o arroz Já tô ajeitando O arroz Viu, gente? Vocês já estão Cansadas De ver a bisa fazendo Aqui tem chuchu Eita Esqueci de cortar Alguns chuchus Desculpa aí, gente Peraí Que eu já vou picar Eu vou fazer O feijão temperado De vez em quando Eu faço ele assim Acho que a pressa Né, gente Eu vou abaixar Já aqui A temperatura O fogo E aqui Nesse arroz Eu não sei se eu lembrei De falar pra vocês Tem uma cenoura Um chuchu E uma batata doce Tá? Ó Agora eu ponho Um pouquinho Daquele tempero Né? Do cominho Tempero É como vocês sabem Gente Cada um tem o seu Um colorauzinho Uma pitadinha de sal Quando ficar cozido Eu vejo Se precisa mais Quando você abrir a panela Você pega um prato E vai comer Vou pôr a água Vou pôr tudo Eu tinha me esquecido Gente Isso aqui é um pedacinho De pimentão E um pouco De coenco Vou pôr aqui também Um pedacinho De pimenta Dentro de louça Me aguarde Isso é pra quem gosta Viu, gente Não é qualquer Ah, eu vou fazer Igual a Bisa Se você tem alergia Você tem algum problema Não faça Isso é pra quem gosta E topa a pimenta Viu? Olha Tá vendo? Agora A água do arroz Já ferveu Dá uma lavada Nessas folhas De alface Nesse tomate Pra gente preparar Uma salada Né? Ó, gente A cebola É Como Como o alho É uma coisa Muito boa Eu deixo aqui No vinagrezinho Né? O vinagre E Na hora de fazer Eu não vou Mostrar pra vocês Eu enxago Pico tudo E faço a salada Gente Essa panela Ela deu problema Deu problema E pra mandar arrumar Nós já tínhamos Trocado a borracha Foi 35 reais Agora 35 Dizendo ele Pra panela Ficar boa E eu Eu fiz um teste Ainda agora Ela funcionou E em nome de Jesus Ela vai funcionar Porque chega Chega de tanto 35 Daqui a pouco Eu vou comprar Mais Dá pra comprar Duas panelas Não é verdade? Então gente A gente tem que ter fé Você Tem que ter fé A gente tem que ter fé Meu povo Olha aqui Que história de Tá pagando 35 35 35 Eu vou comprar Comprou 3 panelas Comprou 3 panelas Já já eu volto Quando nós estiver Na mesa Almoçando Olha aí gente E assim ficou Nosso almoço Acrescentei Fiz ali 3 ovinhos Um pouco mole Né Aqui Calma Calma Cacau É O nosso arroz O feijão Ficou maravilhoso A salada também E Tá assim né Já tá sentado Eu vou Agora Virar a câmera Né Pra falar com vocês Feliz aniversário Feliz aniversário De casamento Tá bom Um bom Uma boa Terça-feira aí Pra vocês E olha aí ó Tá Então meu povo Aqui termina Nosso vídeo Tá nós três aqui Sapeca o like Aí pra nós Compartilha Isso aí Faça um comentário Tá bom Olha que benção De almoço E quem disse Que você precisa Ter filé mignon Né Coisas chique Pra você fazer Seu almoço Gente Faça com amor Faça com carinho Né Lois Com certeza E Tá aí gente A nossa comida Maravilhosa E abençoada Um beijo a todos Um bom Um bom final De terça-feira Aí pra vocês Um abraço Tchau Tchau Tchau